Preocupada com o bem-estar e principalmente com os jovens munícipes do bairro da Várzea, a vereadora Marli de Luquinha apresentou na Câmara o requerimento número 52, solicitando que fosse reconstruída a quadra poliesportiva que existia na rua Joaquim Henrique Nogueira com Chico dos Pinhões. Marli destaca que após a destruição da quadra, a comunidade perdeu muito e ficou sem um lugar para realizar as atividades esportivas. Há mais de 20 anos nós temos esse terreno aqui, que se encontra em poder do município. Havíamos aqui uma quadra onde havia vários projetos sendo executados, jogos, competições, e essa quadra com o tempo ela foi deteriorada, ficando somente um piso aqui. E é o sonho da comunidade ver essa quadra reerguida novamente e quando eu me candidatei, a comunidade cobrou. Nós queremos que seja construída novamente uma quadra. E os moradores, hoje a população, a comunidade tem feito o seu papel e a minha função como legislativa é de estar apoiando as causas da comunidade. A vereadora ainda informou que, juntamente com alguns moradores do bairro, se reuniu com o prefeito Márcio Reinaldo para discutir a situação da quadra e buscar do executivo soluções para tentar reverter as condições que se encontram no local. Alguns moradores representando a comunidade já tivemos com o prefeito Márcio Reinaldo. Foi também uma promessa de campanha dele. Quero aproveitar aqui e agradecê-lo pelo empenho nessa recuperação dessa quadra, à Procuradoria, a todos que estão embuídos em prol da quadra, até a quadra novamente reerguida. Agradecer ao secretário de obras, todos estão muito empenhados. Porque aqui já houve vários projetos executados através do projeto Corpo e Alma. Então é o sonho da comunidade estar à quadra novamente. A comunidade está reivindicando, as crianças da escola estão reivindicando e esse é o nosso papel. Segundo os moradores daquela comunidade, a construção da quadra será muito importante, já que o bairro não conta atualmente com um espaço apropriado para o lazer. A preocupação nossa é com as nossas crianças, com o futuro de nossas crianças, porque eles não têm um local próprio para fazer o seu lazer. Então eles jogam futebol na rua, no meio dos carros, às vezes o vizinho acha ruim com eles. Então tem que ter um local próprio e organizado para que eles possam exercer o seu direito de lazer. Eu que já fui vinculado a movimentos de futebol, até de bloco de carnaval, sem a importância que é essa atividade para o bairro. Inclusive para a iluminação do lugar, que fica um lugar deserto, entregue a marginalidade. Então acho que é de bom grado a recuperação desse local. Além da prática normal de esporte que os jovens praticavam, tivemos aqui o Corpo e Alma, que eu até participei na parte de peteca. e isso integrava bastante a comunidade. Então ficou faltando isso. Aos poucos foi deteriorando e hoje vocês podem ver aqui como está. Foram retirados o piso. Então essa quadra necessita voltar para que o pessoal, a comunidade tenha o lazer, porque a única área de lazer do bairro é essa aqui. Fazer uma coisa que tem valor. Agora fica estranho julgado. Os meninos estão na rua, brincando, jogando bola na rua. Acho que a quadra, claro, tem que ter organização, né? Vestiário, tudo. Seria muito bem benéfico. Para esse morador, o local tem se tornado um ponto perigoso. Você vê que já teve uma vizinha aqui que já foi atacada por vagabundo, cantando ela aí. Então, você vê que só vê mato. Então precisa realmente de ter uma urbanização de novo. Nós estamos contando com essa força aí agora da Marli e do prefeito Maceinaldo. Já as responsáveis pela escola municipal Quincas Nogueira acreditam que os alunos hoje são os maiores prejudicados. Eu acho que vai ser uma benfeitoria muito grande para o nosso bairro, né? Já tinha essa quadra, mas foi demolida. Então, assim, nós lá no Quincas não temos uma quadra poliesportiva coberta. Então, acho que aqui vai ser ótimo. Que nós já temos, vai ter a academia, o Arlif também, né? Eu acho que vai ser muito bom para a nossa comunidade. Essa quadra vai ser muito bom. Vai ser um ótimo ganho, tanto para a escola como para a comunidade também. Mas, enquanto não se iniciam as obras para a reconstrução do local, Marli informou que já enviou pedidos ao executivo para que a limpeza e a retirada de entulho fosse realizada no lote. A comunidade está reivindicando que feche o espaço e que faça essa retirada de entulhos, de limpeza, porque aqui hoje, infelizmente, está se tornando um ponto de tráfego de drogas. Através da Secretaria de Obras e através da Procuradoria, me foi informado que vai fechar o terreno primeiro para que depois essa limpeza seja feita. A vereadora conta com a sensibilidade do prefeito municipal, já que os moradores... Queremos nossa clara! Queremos nossa clara! Queremos nossa clara! Queremos nossa clara!